Você está agora na centésima décima quarta videoaula de programação em linguagem C da Flatec. Realizaremos mais um exercício de controle, repetição e fluxo. Essa lista que mexe com os comandos for while do while switchcase. Vamos lá então, o próximo exercício é o 5 e ele pede o seguinte. Crie um programa em linguagem C que leia as informações correspondentes ao salário dos funcionários de uma empresa e o tempo que eles trabalham nessa empresa. Calcule e imprima o maior e menor salário dos funcionários, a quantidade de salários maiores que R$ 5.000 e a média do tempo de trabalho dos funcionários. Ao final da leitura, se dará com a entrada de um salário negativo. Bom, sabendo-se que vamos mexer com valores quebrados, pois dinheiro tem casos decimais, referente aos centavos, vamos declarar variáveis em float. A primeira variável que podemos já criar aí é a sal de salário. A segunda variável pode ser F de funcionário. A terceira variável pode ser maior para o maior salário. A próxima, menor para o menor salário. QS para a quantidade de salários maiores que R$ 5.000. E teremos que ter também a soma de tempo para se obter a média depois do tempo dos funcionários, né? Tempo de serviço dos funcionários. Se precisar de mais alguma variável, a gente volta aí e inicializa uma dessas variáveis. Como nós já sabemos que essa variável aqui é de soma, então vamos atribuir o valor 0 a ela. Vamos então começar com o comando while. O que é while? É enquanto, né? Então, enquanto o salário for maior que menos 1, que seria negativo, O seguinte bloco acontecerá, printf, fazer o seguinte, f, que é a quantidade de rede de funcionários, vai atribuir f mais 1. E para isso, temos que inicializar a variável f em 0 lá em cima, certo? Bom, vamos lá, printf, para pedir o seguinte, digite, melhor, informe, né? O salário do funcionário Do funcionário 1, no caso, né? Que vai ser o primeiro a ser lido. Bom, fechamos esses parênteses aqui. Um scanf para ler esse salário. Percentual f para ler em float. Lendo em float e comercial para armazenar na variável salário, na memória, aí. Fecha parênteses e... Opa, ponto e vírgula, né? Para finalizar o scanf. E precisamos de mais um printf. Agora, para perguntar o seguinte, Informe o tempo de serviço do funcionário. Percentual ponto zero. Quando eu entendo aqui no enunciado o tempo de empresa que eles trabalham, Eu entendo como dias, ok? Então, quando for inserir os valores do tempo de serviço dos funcionários, Eu vou inserir em dias, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abreviar aqui para ficar mais alinhado. Tempo de serviço do funcionário. Um vírgula f. Para mostrar qual é o funcionário que está sendo lido aí. No caso, vai ser o 1. O primeiro no loop aí, certo? Esse scanf para ler o tempo. Percentual. F para ler em float. E comercial. E teremos que ter uma variável T para tempo. Também. Voltamos aqui. T para tempo. E, então, nós já temos as duas leituras. A leitura do salário e a leitura do tempo de serviço. Certo? Vamos voltar aqui no enunciado e ver, então. O maior e o menor salário dos funcionários. Vamos tentar resolver o primeiro pedido, então. Nós já temos ali Um índice aqui De quantos funcionários Vão ter, vão ser lidos aí, né? Então, vamos fazer o seguinte Se O funcionário Que está sendo lido For igual Ao primeiro Então, nós já sabemos Que ele É o primeiro funcionário Que está sendo Pesquisado Nessa empresa Então, o que acontece? O maior salário Vai atribuir O salário atual E o menor Salário Também vai atribuir O salário Que foi lido Atualmente Porque se tratando Do primeiro Da primeira leitura De salário A primeira leitura Vai ser a maior E a menor Ao mesmo tempo Então, fechamos Este bloco Do if Criamos um else Para Para criar um bloco Em vão Para que nada aconteça Se O funcionário Não for funcionário 1, né? Que estiver Sendo lido E Assim já resolvemos Essa primeira parte Para saber Para atribuir O primeiro valor Ao maior E o menor salário Agora precisamos De um outro if Para o seguinte Se O maior salário For menor Do que o salário Lido Então O maior salário Atribuirá O salário atual Fechamos Este bloco Um else Para Que nada aconteça Caso for negativo E Se O menor For Maior Do que o salário Atual Então O menor Atribuirá Este salário Else Para Caso Seja Negativo Nada aconteça Bom Com esta parte Já temos então O maior E o menor salário Já resolvemos então A questão Do primeiro pedido Do enunciado Agora temos que ter A quantidade De salários Maiores que 5 mil Então Para isso Mais um if Pode ser utilizado E Esse if A ser utilizado Vai ser o seguinte Se O salário Atual Lido For Maior Que 5 mil Então QS Que é a quantidade De salário Atribuirá QS Mais um Porque Ele está pedindo O enunciado Está pedindo Quantos funcionários Né Caso Não seja Um LCI Para nada Acontecer Dessa forma Então Já temos também A quantidade De salários Que são maiores Que 5 mil Quantidade De salários Atribuir Quantidade De salários Mais um Né Que é o contador Aí de De salários Que são maiores Que 5 mil E vamos Para o próximo pedido A média Do tempo De trabalho Dos funcionários Vamos lá Então temos aí A soma Do tempo Né E A soma Do tempo Atribuirá A soma Do tempo Mais O tempo Lido Atualmente Que foi O segundo ScanF Ali Certo Fechamos Fechamos Então O bloco Do while Ainda temos Algumas coisas Pela frente Mas já vamos Fazer aí Um printf Para resultar Para resultar Esse Esse valor Certo Esses valores Né Contra Barra n Vou pular uma linha Eu vou pedir também Para pular Uma linha Sempre Que o loop Rodar aí Então vamos lá Maior Salário Igual Percentual Ponto Dois Para mostrar Os centavos O tipo Float Pular uma linha Menor Salário Igual Percentual Ponto Dois Float Para mostrar Os centavos Também Contra Barra n Para pular Mais uma linha Quantidade De Vamos fazer assim Salários Maiores Que 5 mil Igual Percentual Ponto Zero Para mostrar Só o valor Inteiro Em float Pula Mais uma linha Com contra Barra n E A média De tempo De casa Desses funcionários Média De tempo Dos Funcionários É igual A percentual Vamos Deixar aí Ponto Dois F Aqui é mostrado Em dias Esses dias Podem ser Quebrados Quebrados Bom Enfim Média De tempo Dos funcionários Vamos fazer Em dias Redondos Vamos Deixar Sem Casas Decimais Então Percentual F Fecha-se Então Aspas Duplas Vírgula E agora Vamos Acrescentar As variáveis Que queremos Mostrar Os valores A primeira É maior De maior Salário A segunda É menor De menor Salário A terceira É a quantidade De salários Maiores Que 5 mil Que é essa Vamos também Lá na inicialização Dessa variável Na criação dela Atribuir um valor Zero Para não dar nenhum erro De contagem E a quarta Variável Ser mostrada É a média Do tempo Dos funcionários Então a média Do tempo Dos funcionários Vai ser A soma Do tempo De todos Os tempos Dividido Pela quantidade De funcionários Que teremos Pesquisado Certo? Bom Fechamos Então Parênteses Ponto e vírgula E podemos realizar Nosso primeiro teste Ainda não acabou Temos mais alguns Detalhes Para arrumar Que eu vou Mostrar No teste De execução Desse programa Vamos lá F11 Para compilar E executar Vamos ver se tem algum erro Vamos lá Informe o salário Do funcionário 1 Vou dizer Que ele recebe Mil reais Apertar enter E dizer Que ele trabalhou 500 dias Nesse Nesse Serviço Enter Pedir o funcionário 2 Vou digitar 6 mil Para o Para o salário dele E dizer Que ele trabalhou 499 dias Nesse serviço Vou digitar Para o terceiro funcionário 7 mil Um salário De 7 mil E dizer Que ele trabalhou 501 Dias Neste local Teremos então O maior salário Sendo 7 mil O menor salário Sendo mil reais E a média De tempo Desses funcionários Será De 500 Então Como O anunciado Pede Ao final Da leitura Se dará A entrada De um salário Negativo Então Por exemplo Menos 5 Já tem que ser Finalizado Esse bloco Do while E o printf Final Ser demonstrado Como Resultado Porém Como vocês Vem Nós Digitamos Um valor Negativo Porém Ele continua Pedindo o tempo De serviço Dos funcionários E isso Não vai ficar Legal Se continuar Assim Bom Vou digitar Zero Aqui Só para testar Pela primeira vez Certo E você vê Aqui Que ele pegou Menos 5 Como menor salário E sabemos Que o menos 5 Não pode ser O menor salário Porque não faz Parte De um funcionário Pesquisado Aqui A quantidade De salários Maiores Que 5 mil Deu 2 Está batendo Certo 3, 7, 5 É porque Ele pegou 500 Mais 499 Mais 501 Dividido Por 4 funcionários O que também Dá errado Para resolver Isso O que podemos Fazer Podemos Pegar Essa condição Aqui Dar um Ctrl C E Acrescentar Ela aqui Como um If Ctrl V Para ver O seguinte Depois que o salário For lido Ele vai ver Se esse salário É Positivo Então abre-se Um bloco Desse if Aqui E fecha-se Esse bloco Desse if Aqui embaixo Podemos também Ter um else Aqui No final Com um printf Dizendo o seguinte Pesquisa Finalizada Fecha o bloco Também Desse else Aí E Dessa forma Então Acontecerá Aí De O O programa Parar de pedir As informações No tempo certo Porém O A contagem De funcionário Não poderá Ficar aqui em cima Se não vai dar erro Teremos que passar Aqui pra baixo Essa Contagem Aí De funcionários E E Estando dentro Aí Do Do if Depois Da leitura Do salário Temos então Que Já dizer Que o primeiro Funcionário Que está sendo Lido aqui Porque Quando Acontecer esse printf Aqui Já tem que ser O primeiro funcionário Então Quando Ele passar E esse if Der verdadeiro Ele já vai acrescentar Aqui Como funcionário 2 Acrescentando Como funcionário 2 Então Aqui Essa condição Terá que mudar Para Se o funcionário Se a variável F For igual a 2 Vai ser Vai ser a primeira É A primeira Passagem A primeira pesquisa O primeiro funcionário Pesquisado Né Porque Se deu Positivo Aqui Significa que o funcionário 1 já foi 1 já foi Lido Ele vai ter O seu Tempo de serviço Lido Aí Porém Já com O Já com A variável Aqui adicionada Mais 1 Então Aqui tem C Menos 2 A primeira Leitura Que vai acontecer É quando Aqui For Igual a 2 F For igual a 2 Se você Não entendeu Dá uma parada No vídeo Aí Observe Bem o que Eu estou Falando Aí E Você Entenderá Porém Aqui Ao final Teremos Que fazer O seguinte Também Se tem Um funcionário A mais Já sendo Lido Né Porque Vai ter Um funcionário A mais Sendo Lido Com Com O contador Nessa posição Então Para se Obter A média Do tempo De casa Dos funcionários Vai ter Que ser St Que é de Soma De tempo Dividido Por O contador De funcionários Que é o F Menos 1 Certo Vamos fazer Esses testes Agora Ver se tem Mais alguma Coisa Faltando F11 Para compilar E executar Eu vou dizer Que O funcionário 1 Recebe Mil Reais Trabalha 500 dias Nesse serviço Vou dizer Que o funcionário 2 Recebe 6 mil E que ele Trabalha 499 Dias Vou dizer Que o Terceiro Funcionário Recebe 7 mil E ele Já trabalha 501 Dias Neste local Agora Vou informar Um valor Negativo Para salário Menos 6 E o que acontece Pesquisa Finalizada Ele pulou Esse if Aqui Veio Bateu Nesse else Final Aqui Disse Que a pesquisa Foi finalizada E disse O maior salário Foi 7 mil Está correto Entre os salários Que informamos Aí E o menor salário É de mil Como vocês podem ver Ele não pegou O negativo Aqui Porque Deu negativo Deu negativo Nessa condição Aqui Não entrou Nesse Nesse bloco Do if Aqui E ele já saiu E finalizou Também O bloco Do while Salários maiores Que 5 mil Foram igual a 2 E a média De funcionários De tempo Do dia De dias Trabalhados De todos Os funcionários Deu 500 Deu 500 Por que? 500 499 501 Se emprestar 1 Para esse 499 Todos os funcionários Ficam com 500 Dias trabalhados Então a média De 500 Ou seja 1500 Dividido por 3 Vai dar 500 A média está batendo Certinho também Vamos fazer diferente Agora Em vez De mil Aqui Vamos trocar A ordem Aí Para Ver se está Tudo correndo Corretamente Eu vou falar Que o primeiro funcionário Recebe 7 mil Que ele trabalhou 100 dias Neste local Dizer que o segundo funcionário Recebe 8 mil E que ele trabalhou 99 dias O terceiro funcionário Recebe 4 mil E ele trabalhou 101 dias E vou informar Vamos fazer mais um funcionário Vamos dizer que Tem Mais um funcionário Que recebe Acima de 5 mil Vamos dizer que é 5 mil e 1 E Vou dizer que ele trabalha 100 dias Também Para a média Vai ter certo E Informar aí Um salário negativo Menos 1 No caso Então Pesquisa finalizada O maior salário Foi 8 mil Que foi O salário Do funcionário 2 O menor salário Foi o salário De 4 mil Do funcionário 3 Salários maiores Que 5 mil Foram igual a 3 Ou seja Funcionário 1 2 e 4 E A média de tempo Dos funcionários É igual a 100 Certo? Como vocês podem ver O programa está funcionando Belezinha Vamos só dar uma olhada aqui Por curiosidade De uma coisa aqui Se já informar aqui Um valor negativo Para o primeiro salário Vamos ver o que vai acontecer Menos 9 Pesquisa finalizada Tudo vai estar zerado aí E a média de tempo Dos funcionários Vai estar com menos 1 Deixa eu ver aqui Por curiosidade Por que menos 1 Menos 1 Por causa aqui Do F Que foi Subtraído com menos 1 Por causa da nossa condição aqui Da nossa jogada aqui Para o código dar certo Mas Não é esse o intuito do programa Quando esse programa For rodado Pelo menos um funcionário Vai ter que ser lido Se não for lido Então Não Haverá Sentido Para esse resultado Final aí E Não tem problema Ter menos 1 aqui Acredito Acredito Que Nós resolvemos Então Tudo que o nosso Enunciado aqui pediu Certo Espero que vocês tenham gostado E entendido Se não entendeu Alguma parte aí Para o vídeo Volta Quantas vezes For necessárias Se viu algum erro Comenta abaixo Comenta abaixo aqui Desse vídeo Dessa vídeo aula No youtube Eu corrigirei com algum comentário Em Vermelho Em tag vermelho Ou Regravarei Essa aula Caso O erro For grave Ok Mas eu acredito Que esteja tudo Funcionando na mais perfeita Ordem Eu agradeço A sua presença Nessa vídeo aula E espero vocês Na próxima Espero ver vocês Na próxima Caso Tenham Link Para você passar Para a próxima Vídeo aula Já clica aí Caso não tenha Vá na nossa Playlist Das vídeo aulas De linguagem C Da Flatec E Parte aí Para a próxima Um grande abraço A todos E até mais